Brincadeira de criança. Ah, como é bom! Algumas vezes eu assisto TV, outras vezes eu desenho. Quando eu estou assistindo, eu paro, eu penso, não desenho, eu desenho. Algumas vezes eu brinco no patinete. Quando eu morava lá no Grand Village, eu brincava com o João no patinete. A gente brincava apostando corrida. Quando eu termino de estudar, eu assisto TV. Aí depois eu vou brincar na rua com os meninos de bola. E é nesse ritmo de brincadeiras, na garagem de casa, que os primos Daniel e João passam parte do dia depois das atividades escolares. A responsabilidade da escola primeiro e depois a brincadeira. Tudo na dosagem certa, mas na certeza de que brincar faz parte da rotina das crianças. Ele tem tudo bem dividido, os horários dele é sempre dividido. O horário de brincar é o horário de brincar, o horário de fazer atividade é o horário de fazer atividade. A gente tem um cronograma durante a semana todinho. No final de semana é que eu deixo ele mais livre, né, para fazer as coisas dele. Mas brincando também se aprende. Qual a relação entre as duas coisas? A pedagoga Thalita Froz destaca que o brincar nessa fase da infância é importante, porque ajuda no desenvolvimento das crianças em diversos aspectos, principalmente com a coordenação motora. Articulam e integram conhecimentos através de atividades lúdicas, dando valor ao brincar como atividade que favorece a transformação significativa e da percepção da criança sobre o mundo que a cerca. Então isso permite com que a criança tenha apropriação através do brincar para o seu desenvolvimento, uma apropriação dos códigos que são culturais, já que a infância é uma construção social. E para incentivar ainda mais a diversão de crianças até os 12 anos de idade, está em pleno funcionamento no centro de São Luís, este shopping dedicado especialmente às brincadeiras, como piscina de bola, escorregador e jogos eletrônicos. A ideia é oferecer à criançada de São Luís, de forma gratuita, os mesmos equipamentos para brincar, oferecidos em grandes shoppings da cidade. E o shopping da criança, ele traz essa proposta do lazer digno, ou seja, evita que uma criança esteja no meio da rua, debaixo de um sol quente, empinando uma pipa, hoje ela vem para o espaço recreativo, climatizado, com todos os brinquedos que se acham num shopping da ilha, num São Luís Shopping, que é pago e totalmente gratuito. Pelo menos 180 crianças passam pelo local todos os dias e permanecem a cada sessão por duas horas. As brincadeiras são agendadas previamente pelos pais ou responsáveis, que permanecem no local acompanhando os filhos brincarem. 18 monitores acompanham a criançada na hora da diversão. Stephanie, moradora do Saviana, agendou os filhos e sobrinhos que passaram parte da tarde brincando no shopping das crianças. Achei maravilhoso, é um lugar onde as crianças podem se divertir e os pais estar junto com eles, se divertindo. Nós gostamos demais e nós só temos que agradecer por esse espaço maravilhoso. Independente do local, em casa, na rua ou em outros equipamentos, brincar tem uma importância ainda maior do que fazer as crianças apenas gastarem energia nessa fase da vida. Não se separa a ideia do brincar e do aprender. São duas questões que estão ligadas, o brincar e o aprender. E que apenas a mudança da infância tem transformado o brincar nesta fase da criança. A fase que ela tem de explorar a questão cognitiva e por conta disso a brincadeira vem mudando o desenvolvimento infantil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto